O meu nome é Recomeço, onde que dentro de cada escolha cabe uma renúncia. Quantas coisas boas perdi pelo caminho ao me prender, onde não era meu lugar, insisti nos meus erros. E a gente sabe o que é e o que não é para si, mas permanecemos estáticos, onde não somos mais felizes por um medo desconhecido. O tempo passa, a vida muda, as pessoas transformam, outras evoluem na maturidade e tenho aprendido que meu tempo é ovo. E só divido com quem estiver, na mesma vibração, na mesma sintonia, dividindo os mesmos sonhos reais. O desconhecido pode ser algo maravilhoso, se nós permitimos. Não tenho tempo para ilusões, meu saldo se exultou, quero a verdade, quero a realidade. Pés no chão, quero sentir que estou no caminho certo. E se os dias não me apontarem nesta direção, mudo a rota, sem medo, e até que eu pegue o atalho certo, o meu nome é Recomeço.